Boa noite, eu sou o Dr. Rodolfo Ferrari, médico do esporte. Semana passada, iniciamos o assunto obesidade. Entendemos melhor o que é e o que é a causa. Hoje falaremos da obesidade como doença, como fator de risco e como preveni-la. A obesidade é sim uma doença e vem crescendo muito nas sociedades modernas, devido às mudanças de rotina, alimentação e ao sedentarismo. Hoje no Brasil já são 18 milhões de obesos, porém, mais de 70 milhões estão acima do peso ideal. A obesidade também causa direta de patologias, como hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, tumores gastrointestinais, doenças cerebrais e psiquiátricas. A prevenção é possível e deve começar cedo. Já na infância, devemos dar exemplo aos nossos filhos. Sempre investindo em melhora dos hábitos alimentares, estímulo às atividades físicas e, além disso, estar atento aos exames. Bem, hoje aprendemos juntos que a obesidade é uma doença e, portanto, devemos nos preocupar e tratar. A coisa mais importante é procurar ajuda médica. As causas da obesidade são fatores fundamentais para a gente chegar ao tratamento. Vamos continuar nosso contato pelas redes sociais. Facebook, dr.rodolfoferrari Instagram, arroba drrodolfoferrari Na próxima semana, vamos falar sobre o tratamento da obesidade. E eu tenho muito para falar para vocês. Até lá! Legenda Adriana Zanotto